Olá, internautas do Clique Camacuã. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui na nossa redação a visita da diretora social da APAI, Alina Paola, para nos falar sobre essa programação super importante dos 45 anos da APAI de Camacuã. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, bom dia. Este ano a APAI faz 45 anos e vim divulgar o evento de abril. Agora em abril teremos dois eventos importantes, que um é a nossa integração junto com o SESC na Corrida do SESC, que será 9 de abril, domingo, onde terão os assistidos da APAI entregando medalhas, entregando kits e participando da corrida também. E no dia 11 de abril convido todas as mulheres para participarem do chá da APAI. Ele será realizado na SIC, às 5h30 da tarde, e os ingressos podem ser adquiridos tanto com as patronesses, ou com a APAI, ou podem me ligar também para ativar o ingresso. O celular é 9-9216-7353. Explica um pouquinho para a gente como funcionam essas atividades que são previstas, tanto agora para março quanto para abril. A ideia é integrar os assistidos com a comunidade, fazer inclusão social. Então, no dia 21 de março é o dia mundial da síndrome de Down, e no dia 1º de abril é o dia mundial do autismo. Essas duas datas vamos lembrar delas na corrida. Então o pessoal vai estar integrado, participando, correndo, entregando medalhas, e o avan da APAI vai estar lá para dar maiores esclarecimentos. E no dia 11 de abril, que é o chá, alguns assistidos vão estar desfilando também, vão ter duas lojas de roupa feminina e duas lojas de roupa infantil. Aquelas pessoas que quiserem colaborar de alguma maneira, principalmente no chá, com doação de ingredientes para que se faça esse chá, como é que funciona? Podem ir na APAI ou me ligar também. Necessitamos a colaboração para as comidas, que seria para o bolo, para os salgadinhos, o som, então para poder montar o chá. Mas comprando o ingresso e também todos estão colaborando. Bom, repetindo, telefone para contrato, que a gente quiser entrar em contato com você para pegar esses ingressos. 9-9216-7353. Alina, obrigado pela sua visita e um abraço e parabéns pelo trabalho que é desempenhado na APAI de Comacol. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.